MÚSICA Salvações pessoal, meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje tenho para vos trazer Mass Effect Andromes. Antes de dar início a esta análise, quero agradecer bastante à Kinguin Portugal por me ter oferecido este jogo. Por isso, Kinguin, muito obrigado. Mass Effect Andromeda foi produzido pelos estúdios da BioWare, publicado pela Electronic Arts e lançado para PC, PS4 e Xbox One em Março de 2017. E achou que tem início ainda no século XXII, mais precisamente entre o Mass Effect 2 e o Mass Effect 3. Nesse período é criada a Andromeda Initiative, que tem como intuito viajar e colonizar a galáxia de Andromeda, que fica a 2 mil milhões de balões de pinhões à luz da Via Ládia. Para isso, 5 arcas de criostasia foram criadas, uma para cada espécie representada no Conselho da Citadel, Humanos, Azari, Túriens e Salarians e também uma arca para Quóriens. Para sediar esta iniciativa foi construído o Nexus, que é uma estação espacial muito semelhante à Citadel, presente na Via Ládia, que será o centro de operações. Após uma viagem de mais de 600 anos pelo Dark Space, a Arca dos Humanos chega a Andromeda e elementos importantes foram retirados da criostasia, como é o caso do nosso personagem, Scott ou Sarah Ryder, e Dialect Ryder, que é o Pathfinder destacado para encontrar um bom habitat para os humanos. Ao chegar à Andromeda, mais precisamente à Nuvem Estelar Ilias, e ao Planeta Dourado para os Humanos, Habitat 7, a Arca dos Humanos depara-se com um fenómeno estranho ao qual chamam de Scourge, que está a criar problemas em Ilias, alterando características geofísicas dos planetas. A Habitat 7 é então um planeta totalmente diferente do esperado, encontram uma espécie hostil chamada de Cat e descobrem que, a partir de uns volts presentes nos planetas de origem Remnant, que é uma espécie artificial, conseguem terraformar os planetas de forma a torná-los viáveis. Temos então como objetivo encontrar uma nova casa para as espécies da Via Ládia, lidando com os Cat, Remnant e Scourge, encontrar as arcas perdidas dos Turians, Asari e Salarians e, se possível, formar alianças com espécies de Ilias. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos, gráficos, jogabilidade, longevidade e história. Comecemos pelos gráficos. Este jogo corre no motor Frostbite Engine da DICE, em vez de Unreal Engine 3, como aconteceu na trilogia original. É evidente uma melhoria gráfica bastante pronunciada. A qualidade gráfica é surpreendente. Este jogo tem uma resolução das texturas bastante elevada, com cores vivas e bem contrastadas com os cenários proporcionando ambientes muito bonitos e credíveis. Conseguido também com a ajuda dos efeitos luminosos, como as sombras, raios luminosos, poeiras volumétricas, reflexos, efeitos de superfícies molhadas, etc. Numa primeira vista, os modelos dos personagens estão bem conseguidos, se bem que, com o passar do tempo, reparamos que, por exemplo, as Asari são todas, todas iguais, com a mesma cara. As expressões faciais são aquele amadurismo que não é aceitável para um AAA de 2017. As animações, no geral, também deixam bastante a desejar. Não há credibilidade dos comportamentos físicos dos NPCs, etc. Os planetas que visitamos são de cariz aberto à exploração, se bem que acabam por ser muito iguais entre si. Por exemplo, existem três planetas com um aspecto deserto e quarnoso e passamos horas a fio a explorá-los. Começa a ser sempre a ruas e ficamos ocularmente fatigados. Em sete ou dois ou três planetas, os restantes são muito aborrecidos visualmente. São bonitos, bem caracterizados, porém sem grande variedade a médio prazo. Estava à espera também de encontrar uma maior variedade de fauna nos planetas. É impressionante como espécies que não têm capacidade de viajar no espaço estão presentes em todos os planetas que visitamos. Não há faunas distintas entre habitats, o que é estúpido e podiam ter perdido mais tempo a criar animais exclusivos de determinados ambientes. Pelo contrário, a flora, essa sim, está bastante variada e credível. Apesar de ser um jogo visualmente bonito, detalhado e até, em certos casos, impressionante, peca por ter animações pouco satisfatórias. Uma enorme repetição das faces, dos ambientes e dos animais, algo que a trilogia original fazia de uma forma muito boa, principalmente em relação à variedade dos cenários. Posto isto, a nota que dou aos gráficos de Mass Effect Andromeda é uma nota de 75. À semelhança dos seus antecessores, Mass Effect Andromeda é um RPG de ação na terceira pessoa, com uma vertente mais direcionada para a exploração. O combate é fluído, frenético, divertido e variado. Possuímos um jetpack que nos ajuda a desviar dos ataques inimigos e proporciona verticalidade ao jogo. Tem um leque bastante vasto de pistolas, assault rifles, caçadeiras e snipers, de armaduras e, por fim, de habilidades. As armas e armaduras podem ser adquiridas de três formas, a partir de loot, a partir da compra ou a partir de crafting. O crafting é fácil de ser feito, precisa-se apenas de ter os recursos e os esquemas necessários, que podem ser adquiridos a partir de pesquisa científica, a vencer a um crafting dentro de um crafting. Podemos craftar equipamentos da Initiative, de espécies de ileus, como o skate e o zangar, e, por fim, equipamento de tecnologia remnant. No entanto, o equipamento que temos só pode ser alterado numa estação própria, o que quebra bastante o ritmo do jogo. É mais realista, mas é mais um inconveniente que uma característica do jogo para o jogador. Em Mass Effect Andromeda, não estamos presos a nenhuma classe, as habilidades estão todas disponíveis e dividem-se em habilidades tech, biotic e também combate. E o jogador é que decide que habilidades pretende usar. Porém, só é possível ter três habilidades ativas, o que é bastante limitador e também temos muito pouco controlo sobre os nossos companheiros. A componente estratégica de Mass Effect desapareceu e os companheiros têm agora livre arbítrio, sendo que a única coisa que podemos fazer é apontar para um inimigo que queirámos que eles foquem. Fiquei bastante iludido com esta alteração na jogabilidade, pois torna o combate bem mais limitado. Infelizmente, os inimigos são muito repetitivos, como acontece com os animais, e damos por nós sempre a ter a mesma estratégia. A condução do Nomad é satisfatória, bastante superior à do MAC do primeiro Mass Effect, mas isso também é fácil, e este veículo é também passível de ser melhorado. Outra coisa que deve ser mencionada é o menu do jogo. É muito lento, mal estruturado, o mapa nem sempre ajuda e é, até nos habituarmos a uma ligeira dor de cabeça. Posto isto, a nota que dou à jogabilidade de Mass Effect Andromeda é uma nota de 75. Demorei quase 70 horas a terminar Mass Effect Andromeda e tenho a dizer que foi demasiado tempo para o terminar. Com isto, não quero dizer que não gostei do jogo, porque até gostei, porém o que fazemos nele não se justificam as 70 horas. As quests têm quase todas a mesma estrutura, ir do ponto A a ponto B, apanhar qualquer coisa ou falar com alguém e voltar para o ponto A. Pior é ainda quando o ponto A é um planeta e o ponto B é outro planeta. Isto é problemático, pois as cutscenes de descolagem e aterragem não podem ser passadas à frente. E estamos ali a mamar com meio minuto de cutscene. Existem outras quests que nem estão marcadas no mapa, nem existem sequer pistas para encontrar o que procuramos, causando um tédio e frustração enorme para aqueles que gostam de fazer todas as quests, que é o meu caso. Devo dizer que acabei por desistir e fiquei com umas 7 ou 8 missões dessas por fazer, pois mesmo que procurasse no YouTube não encontrava a localização do que queria, pois a sua localização no mapa é aleatória. Também como NOMAD podemos perder tempo a extrair recursos geológicos. De início até estava a fazer tudo direitinho, até chegar a um local que bugou e desde então desisti. Desisti de extrair os recursos, não fiz mais. Os diálogos com os NPCs são longos e a maior parte é mesmo peixes-seguridos. É só palha e há sempre uma pergunta constante. O que é que te levou a vir para Andróboda? Opa! Se o jogo fosse mais conciso e não houvesse esta necessidade de tornar tudo num mundo aberto, Mass Effect Andróboda seria uma experiência bem mais satisfatória. Confesso que houveram partes em que me senti mesmo entediado a jogá-lo, principalmente na exploração. O que é pena, pois a jogabilidade é muito boa, mas a estrutura do jogo deixa bastante a desejar. Este é o caso em que mais é claramente menos. Posto isto, a nota que dou à longevidade de Mass Effect Andróboda é uma nota de 65. A componente sonora é o ponto mais positivo em Mass Effect Andróboda, muito graças à banda sonora. As músicas estão muito fiéis à série e soam mesmo a Mass Effect, com aquele tom épico de orquestra misturado com sons eletrónicos, oferecendo uma excelente experiência auditiva. As músicas favorecem bastante o jogo, tanto em cutscenes como diálogos, exploração e combate, e nenhuma das músicas foi repicada da trilogia original, o que é bom. O som ambiente é o único, bem capturado e bem implementado nos diferentes habitats, com uma qualidade e limpidez bastante acentuada. As vocalizações das diferentes espécies mantiveram-se bastante fiéis e as espécies novas também me soaram bem. Porém, o voice acting neste jogo deixa muito, mas mesmo muito, a desejar. Tem um tom bastante juvenil, com pouco impacto, com más expressões vocais e não provocam nenhuma sensação de intimidade com o jogador e nem sequer conseguem transmitir corretamente a personalidade das personagens. Digamos que, a partir do voice acting, o jogo transmite um tom demasiado leve à série e isso está doente de ser bom. Posto isto, a nota que dou ao som de Mass Effect Andromeda é uma nota de 80. E agora à história, que é, para mim, o ponto mais negativo em Mass Effect Andromeda. Tem uma premissa interessante iniciar uma viagem de 600 anos até outra galáxia, porém, a história e a sua escrita estão muito mal executadas. De início, conhecemos um fenómeno chamado Scourge, que não sabemos a sua origem nem sabemos o que está lá a fazer. Conhecemos uma espécie artificial chamada The Remnant, que não sabemos a sua origem nem o que está lá a fazer. Uma espécie hostil chamada The Cat, que não sabemos a sua origem nem o que está lá a fazer. E só sabemos estas informações quase no fim do jogo. e, obviamente, não tem impacto absolutamente nenhum na história. Na sequela, vai ter bastante impacto, mas neste jogo é irrelevante. O vilão não tem carisma, aparece um pouco no início, um pouco no meio e um pouco no fim. Obviamente, na batalha final, batalha essa que é claramente má. Os nossos companheiros não transmitem nenhum tipo de ligação efetiva ou de camaradagem com o Raider. Possivelmente, só se aproveitam dois. Pelo menos, para mim, foi a Peeby e o Draco. Foram os meus favoritos, a bem dizer. Os restantes, sinceramente, não me interessam nem ao Menino Jesus. Não temos companheiros carismáticos como um Garros ou uma Leara, uma Thalie, muito menos um Rex ou muito menos um Mordy. Até o nosso personagem parece um seco. Não é nenhum quinto do Shepard. Existem demasiados diálogos que não me interessam para nada. A escrita é bastante insatisfatória e, no geral, não faz jus à série de Mass Effect. Confesso que fiquei bastante desiludido com a história e a escrita deste jogo e nem as mini-histórias das 7 quests safam este jogo, pois são igualmente medíocres. Posto isto, a nota que dou à história de Mass Effect Andromeda é uma nota de 55. Passemos agora à nota final, que é então fazer a média de todas as notas que fui dando ao longo desta análise. Posto isto, a nota final que dou à Mass Effect Andromeda é uma nota de 70. É um bom jogo com uma mão cheia de problemas. Problemas esses que só serão corrigidos na sequela, pois não há partes que corrija a história nem a escrita dos diálogos. Se souberem elaborar esta história do fenómeno dos Skurds, dos Cat, dos Remnant e dos seus criadores, prevejo que a sequela vá ser bem mais interessante. Espero que tenham gostado esta análise. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Partilhem com os vossos amigos e subscrevam. Se quiserem comprar Mass Effect Andromeda, ou a trilogia original que vale muito a pena, disse-vos garanto, ou outro jogo qualquer, já sabem. Comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto há de sempre. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.